Portal Autosol, o site da galera automotiva. CD Noite Inigualável, 6ª edição, etapa Senador Larroque Maranhão. E aí, Senador Larroque! Por aqui o DJ Duarte Inigualável, eu já estava com saudade de vocês. Esquece não, turma! Noite Inigualável, 6ª edição, etapa Senador Larroque. E aí, Senador Larroque! 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 Vamos ao passo a passo Noite Inigualável Sexta edição, dia 19 de maio, sexta-feira No Clube do Sindicato dos Servidores da Educação No Parque do Buriti, Centro No Parque do Sindicato dos Servidores da Educação 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 No Parque do Sindicato dos Servidores da Educação